Ah, não deu tempo de apostar no padrão! Caraca! Vamo lá, hein! King of Rally! Tô de motinha! E quem tá de motoca também? Tem alguém de motoca também lá! Opa! Opa! Tamo junto aqui na motoca! 3-5! 3-5 tu já tem a liderança na frente de dois, cara! Que isso! Quase que me comeram! Eita! Me comeram aqui! Calma aí! Eita! Que isso, cara! Que isso, meu jovem! Eu me ferrei aqui! Eu me ferrei aqui! A moto foi embora! Caraca! Nossa, velho! Que isso! 3-5! 3-5! Fiquei em primeira porcentagem, cara! 3-5! 3-5! 3-5! Nossa, eu tô em último já de novo! Não, não! Eu tô em último! Eu morri! Como que eu morri, cara? Ah, me passaram, cara! Eu morri! Como que eu morri, cara? Que isso! Que isso! Me deram uma cacetada aqui, maluco! Pô, esses bancos, mano! Vocês bancos foram atropelados, meu jovem! Eu fui, não! Eu saí vazado! Tentaram! Eu vou ter uma bola, cara! Sai pra lá, cara! Olha a bola vinda aí, cara! Olha a bola vinda aí! Mestre, eu tô com a gente primeiro, né? Qualquer coisa que tu vier aí pra derrubar de cano, tu derruba! Cara, tem uma árvore! Ah, tem uma árvore! Nossa, tem uma árvore aqui! Tem uma não, tem duas! Ah, eu morri de novo, cara! Como pode? Tem outra árvore! Eu caí na exclamação, cara! Eita, o cara passou por cima de mim, maluco! O Douglas! Mandou bem, cara! Eu achei bonito mesmo! Eita, agora chora! Ih, já ia voar lá embaixo! Não era pra voar, não! Pô, essas varetas aí que tá ruimzão, velho! Ah, morri, cara! Pô, passou e cagou, cara! Olha aqui o que aconteceu, gente! Vai tomar o seu... Eu coloco a vareta só por causa do 35! Quem foi que inventou esse troço, cara? Tem uma vantagem! Se eu tiver em último, o 35 que estiver na sua frente, eu coloco a vareta, porque o 35 vai bater e o cara de trás vai passar! Quem é isso? O cara tá querendo me esmagar aqui! Pô, 35 já tome nesse foda, velho! Ah, me matou, cara! Quem foi o corno, cara? O cara me matou, cara! Foi de propósito! Aí, aí! Foi o 35 que me matou, cara! Filho da... Eu tô no último, né? Doutor, fai com calma agora aqui! Fai com calma agora aqui! Fai com calma aí, velho! Pelo acelerador, meu, velho! Fiquei com o editor me acertar e eu batei... Só quantas voltas aqui, ó! Só uma! Tá ponta a ponta! Caralho, me arrumbei aqui, velho! Então babou! Tá batindo a foda o bagulho, mano! Opa, então vou passar! Aproveita, vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Opa, tentaram me fechar aqui! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Eu tô tentando, velho! Tá complicado! Epa! De último passei pra quarto! Que delícia! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Atropela! Pô, filho da mão de cacau me atropelar aqui! Aí eu passei direto! Caraca, velho! Coitada! Errei a entrada! Me ferrei! Eita! Olha aí! Falando agora! Eu tô em quadra, hein, velho! Quem é o terceiro arrombado aí? É eu, pô! Os caras fizeram me fuder! Ah, não, cara! A plaquia com esse troço não dá, cara! Vim de novo essa coisa aqui! Ah, mentira! Bati no Fernan! Ah, 3-5! Filho da mãe! Tu parou na minha frente, seu jumento! Olha lá, velho! Tava liderando, velho! O meu é maior, velho! Pode ir! Ah, morri de novo, caralho! Eu tô aqui de caô também! Eu vou passar por fora nessa bosta! Nossa, velho! Agora ferrou pro 3-5 total, velho! Nossa, aqui ferrou mesmo, cara! Eu vou passar por fora, que sininho, velho! Passar por fora! Ah, vai roubar outro! Querendo fazer uma honestidade, honestidade não dá certo não! Ai, 3-5! Eu acho que todo mundo em silêncio que deve ter alguma coisa por ser visto! Passei na bordelagem, hein! Passei na bordelagem, velho! Pô, velho! Não é o que eu faço, mas eu tô aqui, mano! Perdi tempo! Mais vareta! Mais vareta! Mais vareta! Mais? Ah, não dá, cara! Não dá! De moto não dá pra passar no espaço direito, não, cara! Eu tô em último, cara! Eu tava em segundo, cara! Ah, o 3-5 passou, mano! Pô, bancada, velho! Vocês me encerraram lá, velho! Opa! Vamos aqui, ó! Vamos ver! Rampinha! Rampinha! Uou! Caralho! A gente vai tomar no seu cu com essas varetas, velho! Uou! Uou! Ah, mentira! Tem que entrar aqui! Tem que entrar aqui mesmo? Tem que entrar aí, velho! Entrei! Eita! Pura vareta aí, velho! Se prepara, velho! Caiu aí, Douglas! Quase! Ah, velho! É pra ter caído! Puta! E depois, velho! Tem que voltar! Ah, não! Tem que romper aqui! Achei que tinha que voltar pra essas varetas ainda, velho! Pera aí! Caceta! Essas varetas tão como escroto, hein, cara! De moto é ruimzão de passar aí, hein! Mentira que eu morri! Acelera! Acelera, viagem! Olha esse viagem que passou! É! Ih, inverteu o lado agora nessa bosta! Vai! Caralho, cara! O Messi me passou ainda aqui, velho! Ah, mano! Não passei ali, velho! Vai! Sobe! Caraca! É muito, cara! É muito... Ah! Essa peneira é muito escrota, cara! É muita! Morri, cara! Morri! É muita, velho! É muita, cara! Eu odeio isso daqui, cara! Pô, caralho! Mano, tem condições, cara! Isso dá raiva! De moto é horrível! De carro eu ainda vai, porque de moto tu morre, né! O que que era o cara esperando aí, o 3-5? Eu! Caralho! Vou tomar NC! Vou tomar NC! Eu tô vendo! Vou tomar NC! O meu NC não é DNF! No inglês! Ah! Pô, aqui é sincronismo total, vai! Olha o dedão! Ah, mano! Que bosta! Lá embaixo, velho! Pô! Esse aqui tá... Não posso morrer, não! Porque eu tô aqui... Ah, pronto! Sai! Essas coisas fininhas aqui! Ah, mas a corrida de dinheiro tá maneira, cara! A escrota, mas tá maneiro! Tá maneiro! Ah, mentira! Tem que voltar tudo por dentro! Não! Essa corrida do nosso amigo Gênios Gameplay, dicas aí! E opiniões! E opiniões! Tem que ir lá na peneira, mano! Nossa! Tá escrota essa corrida aqui! Mentira que a gente sobe isso tudo agora! E agora, gente? Pra onde? Mentira! Aqui terminou! Só solta aí! Terminei! Agora vamos ver aqui! Vamos lá! Caralho, tio! Tem uma portaria aqui, hein! Tira! Aqui é o fim, hein? Aqui é o fim! Tira, cara! Não peguei, cara! Eu vi isso aí! Tu viu? Ih! Que esquisito, hein? Cara, eu vou ver o mais! Tem que fazer assim, né? Eu acho que ele vai super rápido naquele salto, mano! Tem que fazer assim, mano! Tem que fazer assim, mano! Foi tão lindo! Uh! Eu não sei, né, cara! Chupa, hein! Quem tava torcendo pro ANC do 3-5! Deschupa! Caraca! Eu vou tomar ANC! Falta 26, 20, cara! Vou tomar, vou tomar, vou tomar, vou tomar, vou tomar! Ali, velho! O bagulho puxa pro lado! Vamos ver a câmera do mestre! Caraca! Vai meu filho! Sobe! Sobe que sobe! Sobe que vai! 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 Não vai dar não, não vai dar não! Uh! Caiu morreu! Não dá mais tempo! Já era! Putz! Que vai! É uma corrida maneira! Só que galera! Se você gostou desse vídeo! Não esquece de deixar seu like! Não esquece de se inscrever no canal! Não esquece de me seguir no Twitter! Nas demais redes sociais! Galera! Tô voltando com o canal! Um abraço! Até o próximo vídeo! Valeu! Fui! Tchau! 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 Tchau!